E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui novamente com o Made of Scare, jogo de terror. Então vamos entrar no clima, espera da meia-noite, coloque o headset se possível, apague a luz, entra no clima e vem comigo. Estamos de onde paramos no episódio anterior. Pessoal, estamos com todos, quase os cilindros, né? Opa, vamos aqui no mapa. Então, temos os cérebros, a sirena, a medusa, falta, se não me engano, um. Se não me engano, falta um. Eu lembro que pra cá, é que a gente tinha um lugar que a gente tinha que usar uma chave também. Até onde eu lembro, quem sabe às vezes dá certo a gente usar a chave aqui. Deixa eu ver, ó, o que que ela pedia? Ah, tem uma chave. Beleza. Olha só, ó, uma chave. Será que tem alguma coisa que a gente possa estar pegando aqui? Pegamos essa nota e a gente pode prosseguir. Então. Vamos ver onde vai dar. Acho que a gente tinha que vir pra cá porque a gente tinha que pegar a chave da morte, né? Que a chave tem o esqueleto. A gente só pegou agora, recente. Então, acho que a gente tem que vir por aqui. Por isso que eu já vim direto. Por isso que eu não tentei já ir direto lá no jardim, que às vezes aqui vai dar uma passagem secreta no jardim. Não sei, se é que eu tô chutando. Mas vai que, né, acabe nos surpreendendo. Bom, esse lugar aqui eu não tenho mapa. Pessoal, não sei se eu tô chutando pra vocês. Dêem aquela moral no canal, se inscrevam, compartilhem, comentem. Ajuda bastante o crescimento, tá? Pra não... Se vocês puderem dar essa força. Então, uma olhadinha pra cá. O que é que a gente encontra? Aqui não tem mapa, eu vou correr. Aqui eu acho que a gente... Já veio. Já veio. É, a gente vai sair lá no jardim, né? Lembro que... Ah, lembro que eu até usei pra conseguir passar, é. Então, eu vou voltar. Voltar por aqui mesmo. Vou voltar que a gente precisa daquele cilindro. Se eu consigo me localizar aqui. Tóton. Segundo andar. Primeiro jardins. A gente não está aqui ainda. Porão. E piso, não. Aqui tem uma área sem mapa. Vem... Vou salvar aqui. Aqui eu sei que tem uma área pra salvar. Tá. Então, eu tenho que subir aquela escada. Tantinho. Eu tenho que subir, então, por aqui. Ah, não. Não, por aqui não é, não é por aqui. Aqui eu volto. Não é por aqui não. Eu tenho que, então, seguir pela mina. Mesmo. Então, eu tenho que seguir aqui pela mina. Só tô correndo, porque aqui é o lugar que a gente já passou. Como é que eu não tô lembrado. A gente passou no início do game. Tá. Vou passar por aqui, ó. Vai subir. Vamos ver se pode subir. E lá vamos nós, novamente. Usando esse elevadorzinho. Pra cá. Passamos tudo por aqui. Hum. Tá bom. Pra aqui mesmo? Tem que passar? Tem que passar? Tem que passar. Tem que passar. Tem que passar. Tá, não sei bem se era aqui. A gente tinha que fazer, né? Todo esse... Esse processo, mas... Vamos, então, progredir, né? O pior é que a gente não tá tendo uma ápia de... Mapa, né? De auxílio. Eu tô ainda meio perdido. A gente tem que... Vamos ver se... Ah. Bom. Menos mal. Então, eu tô com medo de ficar correndo. Pra esses bichos grudar. A gente. Tem aqui. A sala de sede, né? Vou aproveitar e vou salvar. Salvando. Opa. Opa. Ah, não sei. Opa. 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 E aí Ok, então vamos prosseguir Esse é aquele quartinho que eu fiquei No vídeo passado Então eu ganhei uma conquista Então eu passei em todas as As casas Bom Tá Mais ou menos entendi O que eu tenho que fazer Ó, o cara vai vim da escada aqui Ai Direi Era isso É aqui Vim aqui É aqui Ok Aqui eu tenho E pra cá que eu vou lá pegar O nosso querido Último cilindro Se eu não me engano Esse é o último Tem cura Não Acabou minha cura Tá Tá Como que eu faço Já tá Só tá Pergando Ah, tem um puzzle Deixa eu ver aqui, tá, N, E, W, beleza, tem Norte, E, W, beleza, tem que fazer isso doer, Bom, aquele giro. O puzzle, ele tem algum segredo. Espera aí que a gente vai descobrir. Tá. Está no E. Espera, espera. Se eu clicar no E de novo, ele vai até o W. Aí se eu vim no W, você vai aonde? Se eu vim no E. Parou no N. Foi. Bom, pelo que eu sei, esse é o último pedaço. Então vamos voltar. E a gente vai salvar e vai pro saguão. Vamos ver se eu sei se é o último pedaço do game que está faltando. Vamos ver se é o último pedaço do game que está faltando. Salvamos. E vamos prosseguir. E voltamos para o hotel. Eu acho que a gente já acaba nesse vídeo. Eu não sei o que pode ceder. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal. Assim que a gente terminar o load, eu vou encerrar o vídeo. E se for paternal, eu termino no próximo vídeo. E mesmo que for um pouquinho mais curto, não tem problema. Tá certo? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e... Fui!